Cadê teu pipi, quem é teu padrinho Onde é que tu torra, cadê teu swing A guitarra, o pó, não existe a mulher Quem é que te indica, cadê teu swing Cadê seu prenou, melhor eu saindo Nem mais minuto, nem mais ainda Tenha coragem, tinha trevida, cadê seu swing Que te indica, eu que controlo, eu que conto Ou sem suí, ou sem suí, ou sem suí Achei só de ver, na lata do manó Da manhã, manhã, cheio de vingança Sentia-se assim, me andou, me esqueci Prolima, pulmão, de ter o swing Acerta esse pão, zero essa ré, se aumenta o vocal Uma comandamento bem satisfeito, mara que vem Aquele recalde de ter o swing Bilhotina, eu que controlo, meu bidon Ou sem suí, ou sem suí, ou sem suí Aquele recalde de ter o swing Aquele recalde de ter o swing E aí